Você está aí apertado, no sufoco, com muitas dívidas, fique atento a essa oportunidade. O Ministério da Justiça realiza, a partir de segunda, o Renegocia, que é um mutirão para prevenir o superendividamento dos brasileiros. Antônio Cardoso é quem tem os detalhes. Antônio, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo também mais uma vez e me conte como é que vai funcionar aí, como funcionarão as ações para evitar o superendividamento, amigo. Perfeitamente, Lucas, já estou de volta. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Para falar melhor sobre isso, eu estou com o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, o Ricardo Blatis. Para a gente entender o Renegocia, ele é um programa que acontece no Brasil inteiro, e aqui em Sergipe não é diferente, né? Quando é que ele inicia e o que é que se trata esse programa Renegocia? Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia. Na verdade, o programa Renegocia foi lançado pelo Ministério da Justiça para a prevenção e o tratamento do superendividamento. Então, é um mutirão de renegociação que vai desde o início da semana, agora dia 24 de julho, até o dia 11 de agosto e tem a participação dos PROCONs de todo o Brasil, da Defensoria Pública e do Ministério Público, ou seja, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ele é destinado a todos os tipos de dívidas, dívidas bancárias, dívidas não bancárias, não tem limite de renda. Então, toda pessoa que entender que tem dívidas a renegociar, eu aconselho que tenha que procurar o PROCON. Então, a renegociação assistida com o Sistema de Defesa do Consumidor dá garantia para todos e para todas de que essa dívida está, de fato, sendo renegociada e não simplesmente repactuada. Então, daí a importância de procurar o PROCON para que se previna o superendividamento, ou seja, que é aquele endividamento quando as pessoas têm dívidas acima das suas possibilidades, que comprometem, inclusive, o seu mínimo existencial, as suas condições de vida. Então, é um programa que vai até o dia 11 de agosto, destinado a todos os tipos de dívidas e que tem a intermediação do PROCON. Perfeito. Inicia na segunda-feira já. Quem quer procurar o PROCON, como é que faz? Tem que vir até aqui na sede? Na verdade, aqui em Sergipe está acontecendo assim, né? A partir de segunda-feira, em função de um curso que o Ministério da Justiça está ministrando aqui, o mutirão aqui em Sergipe começa na próxima semana e vai ter atendimento aqui no PROCON, que vai ser da melhor forma possível, ou seja, com os encaminhamentos aí, traga os seus documentos, traga as suas dívidas, que aí, a partir daí, pode ser feita a repactuação. Perfeito. O público de casa está prestando bastante atenção, principalmente quem tem dívidas. A gente vai voltar a falar sobre o Renegocia daqui a pouquinho, mas a presença do diretor aqui em Sergipe é por conta de um curso que está sendo ministrado para os servidores daqui. Vamos entender como é que acontece este curso aqui. Este curso é destinado para quem aqui em Sergipe? Na verdade, o que acontece? O Ministério da Justiça tem duas plataformas de relação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É o consumidor.gov.br, que é uma plataforma que também pode ser utilizada no Renegocia para que sejam feitas as reclamações a partir dali. É uma plataforma de uso global, de atendimento da população. E tem um outro programa que chama ProConsumidor, que ele é uma plataforma do Ministério da Justiça que é destinada aos PROCONs do Brasil para fazer o atendimento. E essa plataforma, o ProConsumidor, ela tem uma série de especificidades. Então, a equipe do Ministério da Justiça veio até Sergipe para fazer o treinamento para as equipes dos PROCONs aqui de Sergipe para a atuação a partir dessa plataforma, o ProConsumidor. Então, nós estaremos hoje, amanhã, reunidos nesse treinamento para dar um melhor atendimento para a população. E essa reunião, inclusive, conta com a presença da Secretária de Justiça aqui do Estado de Sergipe, a Secretária Viviane Pessoa. É importante esse diálogo com os órgãos federais também, né, Secretária? Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. É muito importante esse diálogo, porque a gente tem esse suporte, né, a gente vai ter o treinamento com as equipes lá do Ministério da Justiça. O treinamento, ele é destinado tanto a Sergipe quanto a Alagoas. Então, são técnicos, gestores que serão treinados para que a gente possa dar um atendimento mais diligente, mais rápido, para que a gente possa ter um alcance maior nesse atendimento que o PROCON presta para a população. Então, estamos recebendo o diretor, estamos também nas tratativas para receber suporte e verba federal, no sentido da gente ampliar a atuação do PROCON. E com esse treinamento que Sergipe vai receber do Ministério da Justiça e Alagoas também, a gente vai conseguir otimizar esses serviços, né, todo esse treinamento, ele está sendo dirigido pela diretora do PROCON, doutora Raquel, e a gente acredita que realmente o PROCON vai ter uma atuação mais forte. E o PROCON está preparado? O renegocia já começa na segunda-feira. O PROCON está preparado para receber esse tanto de gente? Que deve vir muita gente aqui, né? Nosso PROCON, ele é tão preparado que ele foi um dos primeiros a implantar o sistema pró-consumidor no país. Então, o Sergipe sempre sai na frente. A gente tem atuação aqui presencial, mas a gente pode atender qualquer Sergipano em qualquer lugar, porque a gente tem também o atendimento digital. E hoje a gente faz um trabalho junto com o Governo do Estado levando o atendimento presencial no Sergipe aqui. Então, cada município que recebe o Sergipe aqui tem o atendimento do PROCON. É muito importante que as pessoas conheçam a atuação do PROCON. A gente atua em diversas frentes. É um atendimento gratuito e que dá resultado. Então, Sergipe está na frente, né? Inclusive na implantação do sistema. Então, a gente acredita que sim. Com esse treinamento, a gente vai fortalecer e o PROCON vai poder atender ainda mais. Perfeito. Eu vou pedir para a coordenadora trocar de lugar. Aqui, como eu prometi, né, Lucas? Vamos falar realmente agora do Renegocia para entender como é que o público que está em casa, que tem dívidas, como eu falei, que está prestando bastante atenção agora para conseguir sair do vermelho. A coordenadora do PROCON, Sergipe Raca Martins, vai dar essas informações agora. Vamos falar do Renegocia. A coordenadora, quem tem essas dívidas e precisa vir aqui até o PROCON, como é que faz para vir até aqui a sede? Bom dia. Todos os consumidores que queiram renegociar, já foi amplamente divulgado como deve ser feito. Quem é o consumidor que pode procurar o PROCON? Então, aquele consumidor que tem uma dívida com o telefone, aquele consumidor que tem uma dívida no cartão de crédito, pegou o empréstimo e não conseguiu honrar, esse consumidor pode procurar o PROCON. Mas a dica importantíssima é que ele traga as documentações. Quais documentos? Além dos documentos pessoais, para que a gente possa identificá-lo, comprovante de residência, precisamos também que ele traga aquela fatura que ele não conseguiu pagar, aquele acordo não cumprido. Então, o consumidor que procura o PROCON muitas vezes acha que com a simples identificação do CPF nós vamos conseguir puxar todas essas dívidas. E a gente não consegue porque a gente não tem acesso ao sistema do banco, ao sistema da empresa de telefonia. Consumidor que queira comparecer presencialmente, nós vamos atender na sede, vamos atender em todos os SEACs, nós temos o SEAC no Shopping Rio Mar, temos o SEAC em Itabaiana, em Simão Dias, em Instância, em Lagarto. Então, presencial. O consumidor que está em casa, se sente à vontade de já começar a sua tratativa, procure seus documentos, pode acessar o consumidor.gov através de um login e senha. É um cadastro muito fácil e o sistema é autoexplicativo. Não me sentem à vontade no Gov, pode acessar o site do PROCON na aba Reclamação Online, juntar todos os seus documentos e o simples pedido. Contratei a empresa, contratei a telefônica e não consigo pagar, estou com essa dívida pendente, tenho uma fatura de cartão de crédito atrasada há muitos dias e não consigo honrar, estou endividado, que é muito difícil eu poder explicar aqui quem é o endividado e quem é o super endividado. Então, nós vamos atender todo esse público endividado e super endividado. Eu tenho esse costume de fazer as renegociações e as pessoas têm dívidas muito antigas que sabem que têm, mas não lembram qual o valor. Então, procurem pelo menos algum documento que comprove quem é o banco, quem é a empresa, para que a gente consiga notificar e fazer essa tratativa. Quem está em casa está se perguntando agora, existe um limite mínimo, um valor mínimo de dívida para vir aqui ou não existe isso? Não, não existe esse valor mínimo. Todo consumidor que tenha essa dívida, que queira renegociar, que queira uma condição melhor, até porque não tem como eu limitar a sua dívida e a sua capacidade de pagamento, é uma coisa muito individual, o que é pouco para você, às vezes é muito para mim ou vice-versa. Então, o consumidor que tem a sua dívida, que quer ficar com o nome limpo, ou que quer tentar voltar a ser um consumidor a ter crédito na praça, ele pode sim procurar o PROCON e também utilizar os nossos meios digitais. Não se sentiu à vontade com o meio digital, não teve uma boa ressalta do consumidor.gov, procura o PROCON. Perfeito, é isso. Muito obrigado à coordenadora, à secretária Viviane Pessoa, também ao diretor do Ministério da Justiça, o Ricardo Blatz. É isso, viu, Lucas? Oportunidade para quem quer sair do vermelho a partir de segunda-feira tem que ficar ligado, viu? Agora é contigo. É isso, viu, Antônio? É isso. Muito importante, de fato, todo mundo ficar atento porque é uma excelente oportunidade. que 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 é uma excelente oportunidade.